União Nacional Escuteiro Timor-Leste, município Bobonaro, o acampamento de comemorar aniversário, consulta popular 30 de agosto, tinha reunido a atusia senhora essência, ou tinha reunido a atusia senhora essência, ou tinha reunido a atusia senhora de foco, homenagem para a herói Siranebe, sacrifica Siraneã. Presidente União Nacional Escuteiro Timor-Leste, unete ao município Bobonaro, atual presidente, autoridade do município Bobonaro, Jeferino Sáenz Pusantos, Lihusi, discurso ATT, programa acampamento, atuha libur estudante no juventude Sira. O município Bobonaro, Asunto informal, asunto se tornou a escola, a partir de aqui, não é? É a partir de escuteiro. Também, a partir de escuteiro, tem que escuteiro nessa actividade extracurricular. A partir de escuteiro, tem que ser o que é 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 o que é. Jeverino Saras dos Santos confirma se coordena a moça ou direção da serviço, educação e juventude no desporto a total extracurricular baia escola lida o programa UNETL Nini. A partir de escuteiro, tem que escuteiro. Também, a partir de escuteiro, Eu sou o Diretor de Educação, e eu sou o professor Sira, e eu sou a atividade extracurricular, e eu sou a atividade mundial, e eu não me adapto, mas o tipo de Jeremy Bridge, eu sou o Diretor de Educação, e eu sou o Diretor es consumidor, e eu sou o Diretor de Educação, e eu sou o Diretor de Educação, e eu sou o Diretor de Educação, Entretanto, a actualidade de acampamento, oficialmente, é a abertura, é o presidente da autoridade do município de Bobonaro, e, no meio do presidente da Unión Nacional Escondido de Imuleste, do município de Bobonaro, participava do programa de Estudante Escola Técnico Agricola Maliana, Estudante Escola Secundaria Cristal, Estudante Ensino Básico Central, EBC Vitor Santa, Estudante Escola EBC Número 1 Maliana, EBC Memo, Membro Unitel Timor-Leste, Agricola Municipio Bobonaro, inclui Diretor Servicio Línea Ministerial. Em quanto ative da ENEC, ensera e herlauron torno resimida Fulan Agustus Tinane, usi munisipio Bobonaro, Umberto dos Santos, BA RTTL.